Vamos para a redação do CidadeVerde.com com Yala Sena. Cadê Yala? Aí está Yala Sena, sempre bela e exuberante e muito bem informada, hein? Muito bem informada, Yala Sena. Yala, boa tarde para você. A vida de bombeiro, nós sabemos, não é uma vida fácil. É enfrentando os dramas da chuva, quando as chuvas são fortes. É combatendo incêndios, minha cara Yala Sena. E aqui é com lá um percalço a mais, Yala. Pois é, Joéls. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um sufoco aí que passou a equipe do corpo de bombeiro. Eles foram lá salvar, chamados para socorrer um incêndio. Parque Vitória, no bairro Angelim, Zona Sul de Terezina. E olha só, se depararam com o Lamarçal. E aí, nós temos umas imagens, vamos dar uma olhada aí nas imagens. E aí, ficaram presos. Ficaram mais de 10 horas presos na lama. Foi lá na rua Felicidade, no Parque Vitória. Foi preciso chamar um trator. Essa ocorrência foi por volta de 11 horas da noite ontem. E somente hoje, por volta das 10 horas da manhã, que conseguiram chamar os bombeiros. Ficaram a madrugada inteira tentando tirar o veículo. Olha que sufoco. Eles conseguiram apagar o fogo lá na residência. Graças a Deus, não tinha nenhum morador e ninguém saiu ferido. Mas as pessoas lá, a população lá da rua, elas vivem esse drama. Ligou aqui para o portal Cidade Verde, mandou esse vídeo. Diz que as ambulâncias atolam, motos, até os moradores, até para andar a pé, para levar os filhos para as escolas. Mas é uma dificuldade, o Cidade Verde está fazendo esse alerta. Fica aqui esse registro, pedido aí para a Prefeitura, ver o que pode fazer. E também um abraço aí para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros que tem salvado tantas vidas, passou por esse sufoco. Foram mais de 10 horas aí nesse sufoco de ontem para hoje, tentando tirar esse veículo lá no Parque Vitória. E aí, Alas, complicado. A situação da falta de obras fundamentais. Calçamento, né? Você tem uma cidade, região de Teresina, que tem essa quantidade de moradores. Não tem a rua calçada, asfaltado, sei lá o quê. Resultado é esse aí. Inclusive dificultando a entrada de ambulâncias, como disse a Yala, hein? Cidadeverde.com, você tem os detalhes. Agora, Yala, nós trouxemos agora há pouco a situação daquelas crianças que foram vítimas do ataque da própria mãe, atacadas com golpe de facão. E muito se falou sobre o caráter da mulher, se ela seria uma mãe ruim, se não seria, ao longo da vida, se ela teve ou não um surto psicótico. A polícia está trabalhando com a ideia de surto. Mas não seria surto psicótico, Yala? Seria o quê, Yala Sena? Nós fomos conversar com o delegado, com o conselho tutelar, porque há muita história em relação a esse caso. A médica que atendeu a mãe, que saqueou os dois filhos, apontou, sim, que ela teve um surto psicótico, que estava fora de si. O prontuário é o que revela o prontuário médico, que já está nas mãos da polícia civil, do lado da polícia civil de Demerval Lobão, que está investigando o caso, Joelso. A mãe, Jacilene Maria Vizeira, de 27 anos, ela está presa na penitenciária feminina de Teresina. Ela deverá passar por um exame de insanidade mental para saber se ela realmente sofreu um surto psicótico ou um surto depressivo, porque há uma diferença entre essas alterações de comportamento. O delegado Antônio Lopes, de Demerval Lobão, que preside o inquérito, ele informou para a gente agora há pouco que ele está ouvindo familiares, inclusive já ouviu a mãe de Jacilene, o pai, o sogro, e todos eles são categóricos de dizer que ela, sim, era uma boa mãe, que cuidava bem dos filhos e que ninguém está, todo mundo está surpreendido com esse comportamento dela e ninguém está entendendo o que foi que aconteceu. O conselho tutelar está analisando o caso e diz que a mãe poderá perder a guarda temporária dos filhos para tratamento, está aguardando, porque ela precisa passar por esse análise de insanidade mental para saber, para passar por um tratamento e saber os desdobramentos da justiça e da polícia. Vamos aguardar. A Gorete deu uma informação agora há pouco, continua o filho, o pai continua cuidando dos filhos, ele que está acompanhando lá o filho, o filho não teve alteração, o menino de dois anos continua na UTI, está grave, os cuidados médicos, ele está na UTI com todos os cuidados médicos, mas não teve alteração. É, o quadro não teve alteração. Yala, obrigado pelas informações. Yala e você em casa, acessa cidadeverde.com para saber mais detalhes a respeito desses episódios.